Eu perdoo quem me perdoa, eu sorri pra quem me sorri, aí quem faz mal por você, eu faço mal também, quem não perdoa também não perdoa, quem pisa no meu carro eu piso duas vezes, você nunca viu Jesus na tua vida, nunca ouviu sobre o Espírito Santo, não tem ideia que é Deus, não sei o que que está fazendo na igreja, é a maior prova que você nunca se converteu, isso é padrão cultural, mudando o ímpio! Paulo diz assim, declarando aos corintios, eu, ainda que menos amado, amando-vos cada vez mais, Paulo estava rejeitado, Paulo era odiado pela igreja e vocês não me amam? Não tem problema, eu amo vocês, eu amo vocês independente se vocês me amam ou não, a evidência da conversão de Paulo, da salvação era essa, Que cristianismo é esse que estamos vivendo? É mundano, é egoísta, é cultural, cristianismo é cruz, é abnegação, é porta estreita, meu irmão não se engane, a trombeta vai suar e nós vamos apresentar diante do trono de Deus, E as nossas obras vão ser expostas, reveladas, quanto ódio no nosso coração, filho que não ama pai, filha que tem birra com mãe, irmão que se odeia, Você tem coragem de impor a mão nas pessoas e olhar, orar? Você tem coragem de subir num púlpito e pregar? Você tem coragem de louvar se você não resolveu o teu problema com teu irmão? Por que que eu tenho que resolver antes de cantar, pregar? É, precisa ler a Bíblia, quando tu for destrazer uma oferta no altar, e se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai, deixa tua oferta no altar, E reconcilia-te com ele primeiro, reconcilia-te depressa, antes que leve-te ao tribunal, como é que é? Quando for no altar oferecer uma oferta, que oferta? Carneiro? Bode? Pombinha? Cereal? Não, não estamos mais na lei? Ah, é o dízimo! Quando for oferecer tua oferta, Romanos 12, qual que é a tua oferta? Rogo-os pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando for desoferecer tua oferta, o que é a tua oferta? Teu louvor? É tua oferta no altar. Tua pregação? Tua oferta no altar. Tua oração durante o culto? Tua oferta. Quando for oferecer isso, é prestar culto a Deus. Como você presta culto? Louvando, pregando, cantando, adorando, sentado aí, glorificando. Quando você vir prestar culto a Deus, ofereça oferta. Mas se lembrar que você tem um problema com um irmão, que você odeia um irmão, que você não perdoou um irmão, deixa essa oferta, porque eu não vou recebê-la. Diz o Senhor. Perdoa primeiro aquele irmão. Peça perdão primeiro para aquele irmão. Reconcilia primeiro com aquela pessoa. Depois então, vem prestar culto para ela. É muito sério, isso aqui é bíblia. Nós montamos uma igreja, achamos que é oba-oba, vamos fazer tudo do jeito que quer. Espera aí, as regras, as leis, os princípios. Isso aqui é outro? Jesus. O nego estava arrebentando com Jesus. Cuspiram, coroa de espinho, chicote, o seu Cristo, um homem que não cometeu o pecado. Cravaram os pés, cravaram as mãos. Aí vem um filho do capeta e diz assim, você não é o Cristo? Desce daí para que nós creiamos. Qualquer um de nós tinha descido e arrebentado com aquele cara. O que é que Jesus disse? Perdoai-vos, Pai. Eles não sabem o que fazem. Olha aí o amor. Olha a expressão de Deus. O homem estava sendo julgado sem prova, inocente, estava sendo escarnecido, zombado, estava hostilizando ele. O que é que ele faz? Eu os amo, Senhor. Eu os perdoo, Senhor. Eu os absolvo. Perdoai-vos, meu Deus. Isso é cristianismo. Agora você não perdoa uma irmã que falou uma palavrinha para você. Alguém que te fez uma ofensazinha pequena. Isso não é evangelho, gente. Isso é brincar de fazer igreja. Isso é suicídio. Quando ele vier, ninguém vai subir, igreja. Não vai, porque quem não ama está em trevas. Não conhece a Deus, nem viu o Deus. Aqui.